...muitas homenagens presentem-se beijos dos seus filhos. Isso é bom e justo, mas não é bom. Assim, pois, prestem atenção nesta peça e façam uma honesta crítica à medida que tentarão descobrir se pertencem a alguns tipos de mães que serão apresentadas nesta pequena representação. Vamos conhecer, primeiramente, a mãe processiva. ...mãe, já estou indo na peça da minha, porque tem como estar avisado aqui para comprar o presente dela. Faz essa roupa? Sim. Não, vai ser roupa não. Bota o tênis branco e a calça preta. Ok, mãe, essa roupa está boa. Não, não está boa não. Eu sei o que é melhor para você e o presente eu posso comprar. Por quê, mãe? Porque eu vou comprar o presente. Eu vou levar uma panela, viu? Eu sei o que é melhor para mim. Ah, sim. Saio com vocês, mães, que estão nos ouvindo agora. E passaram alguns anos, Emmanuel, filho da mãe processiva, ficou um jovem frustrado, inseguro na vida, incapaz de tomar qualquer decisão ao que se afirma. Emmanuel passou de uma bolsa e casou. Depois de algum tempo, começou a se dar uma manhã do lado, pois a esposa não suportou ter um marido, que não sabia tomar decisões, não tinha fibra e nem maturidade para que se visualassem por causa dos filhos, e também não abandonou. Aí vem a mãe que diz assim, por que ela não tirasse a educação dos seus filhos? Me chamam de mãe que sentem porque não andam atrás dos meus filhos. Está parando no quebrinho e com a toda a filha. Nem se vão à igreja. Só que a igreja tem o pastor José José e a tia do Sérgio e o bom de terminar. Mãe, minha filha está gostando da escola, que eu te indica, né? Ele está lá, eu vou passar. Só dão carcais, Carol. Eu nunca fiz o carcais na minha vida. Pensa a sua professora ou um colega que eu quero tirar. Ah, mãe! Então, se eu for assim, você não pode me ajudar a fazer a desigualdade? Ah, Carol, isso é o sentido do Sérgio e o bom. Eu não tenho tempo pra isso. Não quero saber, não quero saber nada. Não quero saber. É isso mesmo. Pode me chamar mais pra você. Afinal, eu não ligo. Ele, eu não vou saber tudo o que ele quer. Eu adoro pra vocês, que é um mundo que meu filho. Sabe, irmã, o que a sua missão com Carol, ali na filha da mãe do Vicente, sentindo o falso do companheiro de sua mãe, que não conversava com ela, não se interessava pelos seus problemas de escola, nem com sua vida espiritual, Carol procurou lá fora amigos para lhe fazer em companhia. Essas amizades nem sempre foram edificantes. E um dia, encontrou um grupo de ricos. A mãe do Vicente já está sofrendo porque perdeu a filha. E Carol está aqui sendo a prever a aula, investindo numa vida de vício. O que nos contará a mãe do Vicente? Me chamam de mãe do Vicente, eu vou pedir para servir as filhas. É que os pobrecinhos já estudam tanto, o fichinho. Ei, mãe, cadê minha bolsa de joelho? A filha vai só passar hoje. Desculpa, meu filho, eu estava tão cansada, eu não esqueci. Que nada, mãe. Era para falar com o dado, eu fiz para hoje. Desculpa, meu filho, eu passo a lá no dado, eu não tenho tempo para a idade. E Cléssico, o filho da mãe se interessava, o que aconteceu com ele? Querem saber, mãe? Ele ficou cada vez mais autoritário e mandando, exigindo tudo de sua mãe. Cléssico não tinha qualquer consideração e lhe tratava como uma simples empregada. Mais tarde, se casou e agora quer obrigar a mulher a se submeter a trabalho de estrago do que o cara. Ela não sujeita e, por isso, vive em cama de abdicina. O lar dele está em crise e os dias se encontrados. Está chegando a mãe complacente. Vamos ouvir. Me chamam de mãe complacente porque sempre perdoam as olhos dos meus filhos. Nunca os repreendo e jamais digo não. A tia Silvana e Luciana dizem que eu educo meus filhos mal. Mãe, eu já vi ele também tendo pegado um enxerto com a polinhosa. Nada não, filho. Deu o meu pão para o outro. E também, eu também, eu quebrei o seu relógio e ele me comeu por dentro. Não. Não, depois o seu pai comprar outro para mim. Ei, eu também nem quero ir. que coisas tão tristes aconteceram com o Tiago. O menino também complacente nunca me prendeu, nem cambiou os caminhos do Senhor, tornou-se um jovem, indisciplinado e analista. Não respeita o direito dos donos da mãe estará que ela é melhor. É impossível. Ele faz o que tem que, sem pensar e pesar as consequências. por causa dos seus atos visuadeiros, já estão envolvidos com a polícia. Tiago é grande amargura para o coração de sua mãe. Escutem agora, mãe, o que vai dizer a mãe sensata? Ela está querendo. Me chamam de mãe sensata porque eu ensino meus filhos segundo o ensinamento da Bíblia. Nós vemos, oramos e vamos lá e vermos sempre juntos. Também repreendem quando eles estão errados e precisam fazer as coisas corretas. A mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Levantam seus filhos e achamam-lhe bem-aventurado. Hoje, em nossa apresentação, queremos dar-lhe a oportunidade de meditar na grande responsabilidade que Deus colocou em seu mundo e de formar personalidade. Pensem nisso. Aplausos